Fala galera do Dicadê, eu sou o Maurício, isso aqui é o Renato e ó, hoje a gente tem uma dica pra você aí que tá também sem grana, né, o dólar tá alto e não tem dinheiro pra comprar equipamento, né, e ó, não é coisa chinesa. E se você gosta de coisa velha, não saia daí. Música Antes de mais nada, Renato, nós temos que falar sobre o Patreon, né? O que é Patreon, Maurício? O que é Patreon? Você pode ser um patrão nosso? Sim, em patreon.com barra Dicadê Oficial você pode colaborar com o canal, com doações a partir de um dólar, e você já faz parte do grupo secreto do Facebook e pode acompanhar o vlog dos patrões. Além de outras coisas que a gente também tá planejando aí, né? Então entra lá no Patreon e colabore, nos ajude a ajudar você. Ai, que legal. Bom, a gente vai falar hoje de coisa velha. Lentes antigas. Lentes antigas. Mas assim, lentes antigas que dá pra gente usar hoje. Olha que legal. Sim. E são boas ou ruins? São ótimas. Esse é o ponto que a gente quer chegar. A gente já vai mostrar isso daqui a pouco, mas a gente pegou algumas lentes antigas e usou em câmeras novas. No caso, a D800, nós tínhamos algumas fotos. Mas antes da gente chegar lá, a gente precisa falar um pouquinho, né? Por que que elas funcionam? O que que são lentes antigas que dá pra usar? Não dá? Nikon, Keno? É... A gente explica. Vamos começar por aquilo que é mais importante, acho, né? Quais lentes dá pra usar? Quais lentes não dá pra usar? Sim. Então, vamos começar pela Nikon. A Nikon, como vocês sabem, tem um mount, né? A boca dela é mais antiga. É o mesmo modelo, o mesmo design que ela usa há muitos anos. Ou seja, você tá acostumado com as lentes G, até as D que são mais velhas, mas saiba que é o mesmo bocal até antes disso. Ah, é só. Você tem AIS, AI, lentes de 30 a 40 anos. O que acontece? Você pode usar qualquer uma das lentes em qualquer câmera Nikon nova. Não vai funcionar foco automático, em muitas você não vai conseguir medir, mas elas todas têm focos manuais de diafragma e de foco. Então, você pode usar ela tudo manual e funcionar normal. Se for antes das AI, for lá, década de 60, 50, aí o negócio é um pouco mais complicado, precisaria de uma adaptação que não é fácil. Mas existe a Nikon DF, que é cara, que ela tem estilo retrô e por isso acho que eles fizeram uma adaptação, um adaptador lá, que também aceita as lentes mais antigas em décadas de 50, 60. Ou seja, a primeira dica é, se você for comprar uma lente da Nikon antiga, que é muito legal, procura o mount F. Além das Nikon, né Renato? Eu sou canonzeiro, tô aqui com uma Canon FD, no caso uma 50mm 1.4. É linda demais, né cara? Sim, o vidro é muito bonito. É muito bom, o vidro parece até maior do que as novas, né? Importante dizer que o mount dela é FD, é diferente do mount da Canon de hoje em dia, que é o EF. Diferente da Nikon, né Maurício, que usou o mesmo mount e o mount EF durante muito tempo, o mount EF da Canon é bem mais novo, então é diferente desse mount FD. Exato. Quer dizer que não dá pra usar? Não, muito pelo contrário, né? A gente tem adaptadores tanto pra Nikon quanto pra Canon, a gente já vai chegar aí já. Agora, além de Nikon e Canon, existem outras lentes, existe lente Minota, existe lente Pentax. O que a gente chama de lente de rosca, que é o mount M42, existe adaptador de tudo quanto é coisa, de médio formato pra DSLR, existe, meu, um monte de adaptador. Os principais são, lógico, pra Canon e Nikon. O maior mercado que usa lentes usadas, etc, é o mercado de film maker DSLR, que surgiu recentemente, né? Que, por quê? Porque essas lentes são baratas, né? Baratas, tem boa qualidade ótica e tem maior controle manual do que as lentes, por exemplo, as lentes G da Nikon, que não tem anel de diafragma. O pessoal gosta de ter um anel de diafragma na lente. Antes da gente prosseguir pro próximo tópico, é também importante dizer que, se você vai comprar uma lente dessa pra fazer um casamento, pra fazer o que a gente chama de fotografia de guerrilha, né? Chegar, tem que chegar e fazer, tem que chegar e fazer... Foco manual. É. Então, tem que se garantir. Se você quer foco automático, caiu no cavalo. Bom, adaptadores. O adaptador de Nikon pra Canon é o mesmo que se usa das lentes novas pra Canon, porque, como eu já falou, é o mesmo mount. Agora, o interessante é que não existe adaptador de Canon F, que é um mount novo da Canon, pra Nikon, pro Mount F. Mas existe de Canon FD, que é um mount antigo pra Nikon. Então, tá vendo? Muito legal. Tem mais opção do que imagina, né? Além desse adaptadorzinho pra Nikon, tá? Existem milhares de adaptadores, tá? Tem adaptador pra Blackmagic, tem adaptador pra Nikon, tem adaptador pra Sony. Hoje em dia é famoso o adaptador pra usar a lente Canon na Sony e tudo, etc. Mas, o que mais tem adaptador é a Canon, tá? Por quê? O mount dela é mais novo em relação, por exemplo, ao da Nikon. E como é uma boca maior e ela é mais próxima do sensor, ela é mais versátil. Ela tem até mount, aceita até mount PL, nossa, um monte de coisa. Então, na verdade, é o mount mais versátil, que mais recebe adaptadores do mercado. Exatamente, ó. E aí você consegue usar, por exemplo, uma lente Nikon antiga no Maquero. No nosso mercado brasileiro, tá? É muito mais fácil você encontrar lentes Nikon e Canon FD do que as outras aí, Minota, né? Sim, porque elas chegaram menos. Mas no mercado lá fora você encontra de tudo. Exatamente. Importante frisar o seguinte. Como as Nikon antigas tem o mesmo mount das atuais, não desvalorizou tanto. Elas são mais baratas do que as lentes novas, mas não são tão baratas. Porque é só encaixar e pronto, usar. As Canon FD, por você precisar de adaptador, elas costumam ter um preço mais em conta ainda. Exatamente. É aí que tá o pulo do gato. Sabe aquela cinquentinha que eu tava segurando aqui na minha mão, 1.4? Você consegue achar ela aí por uns 400 reais, 500 reais. Olha que legal. Uma lente 1.4. Mais barata do que as 50 1.82, né? Pois é. Vamos ao que interessa. Mostrar realmente se essas lentes são boas ou não. Nós testamos duas lentes de Nikon antigas, tá? E comparamos com duas lentes mais novas. Primeiro teste, a gente pegou uma 55 macro, 2.8. E comparamos com uma 50 menos 1.8D, que é a que todo mundo costuma ter, a famosa cinquentinha. É claro que tem uma diferenciazinha ali, que uma é macro, outra não é, uma é ponto outra, 2.8. Mas vocês vão se impressionar com os resultados. Foi bem interessante o teste que a gente fez. A gente se impressionou. Primeira coisa... Eu achei sensacional, eu me apaixonei por essa lente. Primeira coisa, ela é nítida. Muito nítida. Como uma macro, geralmente ela é nítida. Por ser uma macro, a nitidez dela fica melhor em objetos mais próximos, né? Do que se for uma distância maior, tá? Vocês podem ver aí na diferença da foto de extintor, que ela perde um pouco de nitidez daquilo que é fotografado mais longe. Mas mesmo assim, nada que comprometa. Ela tem um desfoque, parece que maior, mesmo as duas estando em 5.6, ela tem, parece que um desfoque maior e é mais cremoso, o famoso boquê agradável. O boquê dela é muito mais bonito. Ok, é 1.8, é mais claro? Na verdade, não. A gente descobriu nos testes que, na maior parte das situações, a 55 antiga costuma ser até 1 ponto mais clara do que a 50, 1.8, a cinquentinha. Ou seja, esse 2.8 que tá marcado nela aí, você pode equipará-lo ao 1.8 da cinquentinha. Se você não sabe o que por isso acontece, isso se chama transmissão de luz. A gente tem um vídeo explicando isso aí, ó, tem um link aí embaixo. Assista que vale a pena entender por que esse fenômeno ocorre. Mas pra mim, o fator determinante foi o seguinte, a 55 macro, ela é uma lente muito versátil, porque ela é macro, é boa pra retrato, ela tem uma distância focal bastante útil, mas o que foi mais determinante pra considerar essa lente uma lente boa é a facilidade de uso. O anel de foco dela é muito, muito suave. É muito mais fácil focar com ela do que uma cinquentinha, tá? Até por ser uma macro, ela tem um anel mais longo, aí às vezes você consegue focar na mão mesmo, enquanto tá gravando, então o pessoal de vídeo vai adorar essa lente. É, eu testei no vídeo e, cara, eu não tenho nem o que... Tirou o cabeção. Meu Deus, eu fiquei apaixonadíssimo por essa lente. É uma lente barata? Não exatamente. Como a gente falou, como é uma Nikon antiga que serve qualquer DCLR nova Nikon, ela não desvalorizou tanto e ela pegou realmente a fama de ser boa. Então aqui no Brasil você vai encontrar entre R$1.000 e R$2.000 e lá fora R$350 a R$400. Além da gente testar uma Prime, né, a gente quis testar uma Zoom também, uma lente simplesinha, baratex. Como vocês sabem, a Zoom sempre tiveram uma fama aí de serem piores, principalmente há um tempo atrás. Hoje a Zoom já tem uma qualidade boa. Pois é, a gente pegou uma lente 3570 que tem abertura 3.5 a 4.8. Seria, né, Maurício, o correspondente é o que é uma 1855 hoje. Com a diferença, tá, e essa diferença é importantíssima, que essas lentes foram feitas para câmeras de filme, né? Ou seja, full frame. Sim, ela atuam como qualquer full frame aí do mercado. Ou seja, você pode usar ela na sua DX ou na sua FX ou na sua Canon ou na sua Sony, que ela é full frame. Para começar, a gente fala que é parecida com uma 1855 porque ela é uma lente realmente bem... Até parece que foi encontrada no doce, bem simples. Parece que ela nem era feita pela Nikon exatamente, era feita pela Konica e a Nikon colocava lá o rótulo de Nikkor e tudo mais e vinha nas câmeras analógicas mais simples. A gente não tinha expectativa nenhuma dessa lente, né? Mas ela nos surpreendeu. Pra caramba, pra caramba. Pra começar, ela apresentou um pouquinho mais de nitidez que a 1855, um pouquinho mais de luminosidade dependendo da distância focal. E o que é mais interessante, ela é muito mais fácil de focar, assim como a 55 macro, ela é mais firme, ela é mais rígida. Você sente mais confiança para fotografar. O corpo dela é bem melhor, né? E outra coisa, se você tem uma câmera DX, você provavelmente não tem controle de diafragma na hora de fazer vídeo. E ela permite esse controle, porque ela também tem um anel de diafragma na lente. Sensacional, cara. Apesar dela ser 3.5, né? 4.8. Cara, ela é muito melhor do que a 1855. O interessante é o valor. Lógico, a gente não estaria falando de uma lente antiga que é mais ou menos, se o valor não fosse interessante. Exato. Uma lente dessas, você pode ver que essa aqui está em perfeitas condições, você encontra aí pela barra dela de 50 dólares. Ou aqui no Brasil, em sites como Mercado Livre, 350 reais. É, se você achar uma que não seja tão boa, você consegue até uma barganha aí, até 250, por aí. Mas a gente já vai chegar aí. A gente testou essas duas lentes, mas a gente acredita que seja em todas essas lentes mais antigas. Ela tem aí um, talvez, defeitivo. O que acontece, muito por conta da tecnologia antiga, elas apresentam uma quantidade muito grande de flare. Mas para começar, tem muita gente que gosta de flare em vídeo, pôr do sol, então não necessariamente é uma desvantagem. É uma característica dela, mas tem que estar ciente disso. J.J. Abrams, por exemplo, adora. E não é um flare feio, ele é um flare bem lavado e tal, mas ele é um flare, sim, ele é orgânico, ele é bem interessante. Se você gosta, ele vai filmar o Star Trek aí, alguma coisa assim. Lost, sei lá, você pode usar uma lente antiga. Bom, vamos lá, Renato. Beleza, a gente testou as duas lentes aqui, aí a pessoa falou, não, beleza, eu vou comprar uma lente antiga. Mas aí, como é que eu faço para saber se a lente está boa, se a lente não está boa? A gente vai dar algumas dicas para vocês aqui. Primeira coisa, pesquisem. Assim como a gente fez um review dessas duas lentes, tem muita gente que faz review de lente antiga para câmeras novas. Se você souber falar inglês, ler inglês, lógico, você vai achar muito mais material. Exatamente, ó. E assim, a internet é vasta de opiniões, então alguns vão achar bom, outros não vão achar muito bom. Mas vejam as fotos, vejam os resultados, além dos reviews. Outra coisa, vai procurar uma lente antiga? Tente procurar numa loja especializada de material usado. Inclusive, eles permitem você muitas vezes testar a lente para você ver na câmera como se comporta antes de adquiri-la. Ou seja, você vai lá, pega a sua camerinha, a sua Canon Semicon Nova, vai na loja, experimenta, gostou, leva embora. Ah, mas eu não posso comprar na loja, né? Eu não posso ir lá e eu, sei lá, moro no interior do Acre, né? E eu preciso comprar pela internet. Cara, procura sempre lentes em ótimas condições. Nunca compra aquela lente mais ou menos. Ah, tá meio sujinha. Coisas para se certificar e perguntar para o vendedor. Se os anéis de foco e diafragma estão girando legais, se não tá duro. Se as lâminas do diafragma não estão emperradas, se elas estão correspondendo ao anel, essa 50mm FD 1.4 da Canon, a gente não experimentou ela exatamente porque as lâminas dos diafragmas estão emperradas e não tá girando conforme, não tá abrindo conforme o anel. A gente precisa levar para dar uma olhada a alguém que manja... Às vezes é só a sujeira, o óleo, alguma coisa assim. Mas, fica aí a dica, tome cuidado também para você não comprar a lente usada e falar que o dica é dê. Ah, mas a culpa é a lente usada e não funciona. Não é isso? Calma aí. É, né? Não tem garantia, né? Então fique de olho, pechinche. Ah, mas vocês falaram só de Canon e console, né? Além disso, tem outras coisas? Tem, cara, tem. Principalmente, hoje em dia, tá voltando um pouquinho na moda com a GH4, com a Blackmagic Pocket, o Micro 4 terços. O Micro 4 terços também tem um monte de adaptações, tá? Inclusive até a C-mount, que é aquela lenteinha de câmera de segurança, sabe? Nossa! Não, e funciona. Funciona. Pro sensor Micro 4 terços funciona. Então, ó, você aí que também tem uma Blackmagic Pocket, uma GH4 ou qualquer outra Micro 4 terços, também pode pesquisar lentes usadas. E se você não ficou satisfeito com os testes que a gente fez de foto, saiba que dessa vez a gente tá gravando com uma 55 Macro 28 véia pra burro. Da Nikon. Agora sim a gente tá com a 50mm 18, né? Você pode ver que tava mais escuro, não é defeito. Não é defeito. A gente deixou a câmera do mesmo jeito que tava. A lente com a mesma abertura do que tava a 55, como vocês podem ver aí, ficou bem mais escuro. Diferença de transmissão. Bom, agora a gente consertou o ISO da câmera aí, né? Com a 51.8. É mais ou menos um ponto e um terço de correção de luz. E se você gostou desse vídeo, você pode dar aquele like maroto. Se você não gostou, você pode dar o dislike sem problema, mas comenta lá embaixo o que a gente tem que melhorar. Compartilhe, se inscreva no canal, dá uma curtida na página do Facebook e se você quiser colaborar com o Dicadê, patreon.com barra Dicadê Oficial. Se você também quiser que a gente se aprofunde em alguns assuntos desse vídeo, adaptador, fala mais de lentes antigos, tudo, comenta aí embaixo também que a gente vai fazer o possível pra poder ajudar todo mundo. Beleza? É isso aí e até a próxima. Tchau, tchau.